E até para fazer um paralelo, tem que haver um balanço. Por exemplo, para a gente fazer esse novo Vênus, lá no final do ano passado, a gente se reuniu enquanto equipe com a nossa CEO, a Sarah, e aí a gente pontuou tudo do Vênus. A gente, sabe, saiu da zona de conforto. Vamos falar quais são os problemas, quais são os objetivos, quais são os sonhos. A gente escreveu tudo, fez esse balanço, parou para analisar, de fato, e aí assim começou a mudança. Então, antes teve um balanço. Não é só mudar desenfreadamente, deliberadamente. Eu digo para as pessoas, o fechamento de ciclo pode às vezes ser doloroso, difícil e tal, mas todo fechamento de ciclo, ele convida um luto. Sucesso é você saber atravessar o luto, porque daí você chega do outro lado, enquanto uma pessoa atualizada. Vocês fizeram o balanço, esses valores não servem mais, a nova etapa será guiada por esses valores. Só que para isso, vocês tiveram que passar por um momento de não sei se está alinhado, não tenho clareza das partes que estão alinhadas ou desalinhadas. O que será que a gente está buscando? Vamos fazer um balanço. Agora eu tenho clareza. Agora eu vou agir de acordo com as novas regras. Porque parar para fazer esse balanço é muito difícil. É muito difícil. E mesmo querendo algo novo, abrir mão do velho dói. E aí a gente está falando de algo palpável, mas para dar como exemplo, a gente olha, os planetinhas, não vai ter mais os planetinhas. A nossa vinheta, a gente ama. A gente quer a mudança. E mesmo assim parece que está, sabe? Mas eu vou ter que deixar isso. Não dá para ter os dois? Não dá para... Isso, isso, exatamente. E o narrador disse, não. 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 Então, o fim das coisas, eles convidam. Esses fins convidam a gente a se construir conscientemente. Porque vocês estão construindo uma nova Vênus conscientemente. Então, é uma atualização. E todo fim de vida, todo ciclo, tipo, o pessoal do Rio Grande do Sul está passando por um baita luto. Que vai ter um depois. Esse depois, a gente vai ver que a maior parte das pessoas que não perderam tudo vão ter semanas e meses extremamente difíceis, mas a maioria se recupera dessas questões catastróficas. Só que tem grupos que não se recuperam. E esse pessoal vai ter um luto mais prolongado. Então, quem que não se recupera com tanta facilidade assim? São as pessoas que perderam a cidade inteira. Porque imagina você ter um baque hoje, mas amanhã você acorda e o mercado de esquina está lá. Aí você vai lá com o seu mercado que você conhece. Você compra a sua cebola, você faz um almoço na família. Nossa, que baque, hein? Mas a gente está aqui com a estrutura que restou. E quando não tem estrutura? Nenhuma? Nada. Você entendeu? Eu estava falando com o produtor. Fui fazer chum em Blumenau e Balneário. Eu estava falando com o produtor que, assim, é óbvio que, de maneira alguma, é para minimizar o que aconteceu com a gente durante a pandemia. Jamais. Mas eu estava fazendo um paralelo com ele. Durante a pandemia, quando tudo foi reaberto, o comerciante voltou para o estabelecimento dele e a mesinha, a cadeirinha estava lá, ele ligou o freezer de novo na tomada e foi recomeçar. De novo. Não estou minimizando toda a situação. Mas eu estou só colocando, assim, visualmente, quando você retorna e quando você retorna. Isso. Aqui você volta a zero, aqui você volta a menos 20. Pois é. Porque aqui você precisa recuperar a mesa e a cadeirinha e o freezer. Isso. Antes de abrir a porta de novo e voltar a trabalhar. E olha como a gente acaba olhando para o próprio umbigo. Quando a gente, por exemplo, a gente chegou aqui e ainda o sofá não tinha chegado. E aí a gente ficou, caramba, não vai ter sofá. E aí pensando nisso, as pessoas não têm casa. É. As pessoas olharam e falaram, não têm casa, não têm família, não têm nada. É. E aí a gente acaba se frustrando com uma coisa, não minimizando também, porque dentro daquela bolha é um problema naquele momento. Sim, sim, sim. Mas quando você faz esse panorama geral, olha a diferença dos problemas. Sim. Né? Sim. E o povo que perdeu a casa inteira e o povo que perdeu ente querido, eu vou até falar isso para quem está tratando esse público, porque muitos terapeutas entraram em contato e falaram, e no levantamento que eu fiz, as pessoas que vão ter problemas mais severos, a gente vai conseguir identificar essas pessoas daqui a dois anos. Porque elas não vão ter conseguido sair do luto. É. Quem perdeu o ente querido, quem perdeu a cidade inteira, a pessoa teve uma desestruturação da existência e da personalidade dela. Então, está todo mundo muito engajado agora, virão outras catástrofes, outras coisas, mas para quem está oferecendo esse tratamento psicológico, daqui a dois anos a gente vai ver pessoas que ainda estão num luto prolongado, complexo. Isso até é um diagnóstico novo. A pessoa não consegue superar o luto. É que talvez a gente tenha uma dificuldade de visualizar o micro, os microproblemas dentro do grande problema, porque a gente enxerga o que aconteceu. Mas ali tinham pessoas que no dia seguinte iam fazer uma prova de habilitação, que no dia seguinte iam um date, que no dia seguinte iam uma prova para a qual estudou muito, que no dia seguinte iam visitar um parente que não via há muito tempo. Tinha passado um novo emprego. Que tinha uma passagem de avião para o dia seguinte, para ir ou para voltar. Então, a gente tem micro histórias dentro dessa tragédia. Pessoa que não foi visitar a mãe, ah, não fui visitar a minha mãe, deixa para lá. Exato. Casa da mãe inundou, perdeu a mãe. É. Sabe, a gente tem a pessoa que estava, sei lá, há dois anos querendo trocar o colchão, e trocou o colchão uma semana antes. A gente tem essas micro histórias dentro dessa grande história. Então, é isso. É conseguir entender, né? Essa situação toda e que cada pessoa vai ter o seu luto. Daquilo que atinge a ela. Exatamente. O seu micro problema dentro do grande problema. E é isso mesmo. A ajuda de agora são as prioridades, né? Então, mantimentos e comida e roupa e água. Mas, daqui para frente, a ajuda psicológica vai ser essencial. Não, essa reconstrução, gente, vai ser, tipo, não sei quantos anos. É um nível desses. É. Psicológica, estrutural. Isso aí vai ser muitos anos. Eu estava conversando com o Carpinter. E ele falou que não é que as cidades vão ter que ser reconstruídas. Elas vão ter que ser fundadas de novo. Porque os lugares foram devastados. Tem lugares que não tem mais o que ser feito. O Rio, de fato, invadiu ali. Então, assim, é refundar de novo a cidade. Cara, eu fiquei tão impactada. Porque eu já morei em Porto Alegre. Aí, no início, eu não estava entendendo que era o estado inteiro. Eu não estava entendendo. Eu fui ver o mapa das áreas afetadas. Não, espera aí. Mas é Rio Grande do Sul inteiro, quase. Aí, eu fui ver os bairros, né? Santo Antônio, Medianeira, onde eu morei em Porto Alegre. Embaixo d'água. Aí, tipo, aquilo me impactou de um jeito diferente, sabe? Aí, eu vi no meu perfil pessoal, que não é o Tariana Underline Rocha, um perfil muito menor, né? Com pessoas que eu conheço. Um comissário de bordo. Onde eu compartilho o meu poli. Vamos saber, né? Que não está me seguindo esse perfil. Mas, prossiga. Aí, nesse perfil, tinha um comissário de bordo, né? Da época da aviação. E eu tinha esquecido que ele era de lá. Aí, eu, ah, vou ver os stories dele. Cara, eu fiquei tão impactada com o que eu vi naquele, um stories. Alguém estava em cima de uma balsa, cheia de malas. Ele estava aqui, com água até aqui. E alguém estava filmando stories. E pessoas ao redor dele, assim. E eu fiquei tão impactado. Primeiro que era ele. A pessoa que eu conheci, que eu voei junto, sabe? E aquela água até aqui, tipo, é diferente quando você vê uma pessoa que você conhece na situação. A pessoa compartilha os stories no teu perfil pessoal, cara. E aí, os papos, né? Alguém no fundo gritando assim. Oh, pessoal. Vamos por lá, porque está menos fundo. Mas até onde que está lá? Está a 1,70m. Aí, uma mulher fala. Ih, estou fodida. Aí, todo mundo. E eu fiquei, eu comecei a chorar. Que eles estavam dando risada. Porque não tem o que fazer, entendeu? Eu fiquei impactadíssima. Eu não consegui nem responder para ele nada. Eu só curti o story. Eu fiquei, tipo, em choque. É a ferramenta de escape daquela situação. Com certeza. E também, por isso que eu falo para pessoas que ficam enchendo o saco de quem passou por trauma e dá risada no momento errado, não faça isso. Às vezes, a única coisa que a pessoa consegue fazer é dar risada. Com certeza. Sim, nem no enterro. Às vezes, a pessoa entra em crise de riso. Isso que eu fiz no enterro do meu padrasto. Eu e minhas irmãs, a gente só fazia piada. Uma piada atrás da outra. Mas é o que dá. O que você vai fazer? Você vai dar risada? E tem uma coisa também. Eu sempre lembro dessa frase. O Patrick Maia postou isso há muitos anos. Ele postou quando você não consegue rir de uma situação. na sua vida. É porque você julga aquela situação maior do que você. Então, que bom que essa pessoa conseguiu rir. Porque ela sabe que ela é maior do que aquilo. Que aquilo vai passar. Um ano? Cinco? Não sei. Mas ela não é aquilo ali. Ela está ali. Mas ela é maior que aquilo ali. Então, que bom. Que bom que, de alguma forma, ela conseguiu brincar. Sim. No caos, cara. No caos. Que bom que ela conseguiu brincar. Eu lembro que, assim, do momento mais difícil que eu passei, eu tinha um grupo com as minhas amigas e a gente passava o dia rindo da situação, rindo, brincando com a situação. E aquilo dava uma leveza pra coisa. Sim. Que ajuda a gente. Tem hora que você precisa, velho. É salubre. É salubre. É pra isso que existe o sábado, domingo, entre a segunda e a sexta. A gente precisa da salubridade. Total. De desanuviar. Tem hora que você precisa respirar. Falar. Tá. Pelo amor de Deus, eu quero rir. Quero rir. Depois eu volto a chorar. Mas agora eu preciso rir. Eu tava conversando. Por isso que stand-up é tão lotado. É. É, mas é mesmo. Total, mano. A primeira pessoa fala assim, cara, preciso ir ali. Minha vida tá difícil. Preciso esquecer tudo. Terapia total, cara. É, mas eu preciso ir lá. É salubre. Esses dias eu postei um negócio assim. A sensação, a certeza do seu próprio valor, a clareza do seu próprio valor é a melhor bússola que você tem na vida, né? Aí uma pessoa que me segue que tem transtorno de personalidade narcisista, ela falou, Ah, tô ferrada então, né? Nós, nós, eu que tenho transtorno de personalidade narcisista, tô ferrada então, né? Aí eu falei, olha esse seu crítico interno aí, não faça isso consigo mesma, você já tem um crítico interno falando que você é uma bosta, que você não quer, não sei o quê, blá blá blá. Aí ela, é, é porque quando a gente tem transtorno de personalidade narcisista, a gente tem que rir. A gente tem que rir. Porque pra aguentar isso aqui, só com humor, né? Nossa. Eu falei, é porque é pesado, é muito pesado você existir dentro de uma personalidade onde você não consegue estar no meio, você tem que estar, ou, eu sou tão superior a todos vocês, como vocês são idiotas, aí você literalmente não consegue ter um vínculo porque você é muito superior a todo mundo, né? E aí, ao mesmo tempo, cara, não tem ninguém mais bosta do que eu, eu realmente sou um pedaço de bosta, cara, eu destruí tudo na minha vida porque eu sou uma bosta, eu mereço ser abandonada. Você tem que rir, cara, como é que você vai lidar com essa dicotomia interna enquanto você tá construindo aquela parte adulta que eu falei, que responde a essa voz que fala que sim, você é uma bosta, você não sabe porque você tem transtorno de personalidade narcisista, morre, criatura. A pessoa tá em terapia há nove anos. Então, tem situação que a gente só atravessa com humor. Total. É. E não dá pra julgar nenhuma atitude que essas pessoas estão tendo pra lidar com o problema que estão passando. Eu lembro uma vez que teve uma matéria, eu comentei isso aqui já há nove anos, teve uma matéria sobre as vítimas daquele voo da TAM, lembra? Sim. E estavam falando com as famílias e isso me marcou muito porque tinha um pai que ele se mudou pra um apartamento na frente ali de Congonhas com a vista, que hoje é uma praça, né? Onde era ali o prédio. E aí o repórter tava conversando com ele, conversaram com várias famílias, mas aí tava conversando com ele, ele tava com uma camiseta assim com a foto da filha e ele falou, eu fico aqui e todo dia eu olho que foi o último lugar onde minha filha esteve viva. E aí eu lembro que na época a galera da internet disse, nossa, pra que ele fez isso? Ah, não, 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 não. Eu falei, gente, ninguém pode julgar a maneira como esse pai está lidando com a sua perda. Ninguém. Ele não tá fazendo nada, ele não tá batendo, ele não tá matando, ele não tá se mutilando. Ele, ele quer todos os dias dar bom dia e boa noite. Gente, a vida dele foi arregaçada, cara, entendeu? Ninguém pode julgar a maneira como essa pessoa pode tentar abraçar, entender, conversar, beleza, não vai julgar. Porque só a pessoa sabe, cara, ele achou um caminho, ele achou uma brachinha aqui, ó, onde ele se sente menos pior. Porque esses pais que perderam esses filhos nesse acidente que eu tava voando naquele dia, é pro resto da vida, tá? O filho não rebrota. Exatamente, exatamente. E não é uma dor que vai embora, você se acostuma. E é muito pior pra um pai perder o filho do que o filho perder o pai, porque não é a ordem. É, não é a ordem, né? Não é a ordem. É dar uma bugada no cérebro da pessoa que ela tem dificuldade de processar, que aquilo é a realidade dela, entendeu? E ela se culpa, o que eu deixei de fazer, né? Por que eu não fui antes? Eu não protegi, é um senso de proteção muito forte. De tudo. Dizem que é a maior dor que existe, por isso não tem nome, né? É a única perda que não tem nome. Porque o filho fica órfão, o esposo ou a esposa fica viúva ou viúva, não tem nome. Pra um pai e uma mãe que perde um filho. Porque é uma dor inominável, de fato. Eu lembro que quando eu vi o documentário da Daniela Pérez, sobre tudo o que aconteceu, uma coisa que me impactou muito foi a Glória falando assim, eu não parei pra almoçar com ela aquele dia. Só que assim, quantas vezes a gente não para pra almoçar com a pessoa? Não tô falando só filho, não. Quantas vezes você fala assim, ah, puxa, não, hoje não vai dar pra, porque eu preciso tocar, é melhor eu ir direto. Porque eu indo direto, eu já... Quantas vezes você faz isso só porque é mais prático, porque é mais rápido, porque não vai gastar dois Uber, sabe? Quantas vezes você faz isso? E aquele dia pode ser o dia, né? É. E você não parou pra almoçar. E essa frase dela me impactou muito, porque é isso que ela vai pensar, eu não parei pra almoçar com ela aquele dia. Olha esse luto. E aí você já fica pensando, se eu tivesse parado pra almoçar, talvez ela tivesse me contado o que tava acontecendo naquele almoço, talvez eu tivesse tido tempo de agir. Tudo, tudo. É que, ó, você nunca mais desliga disso. Aquele dia que o avião, que teve aquele acidente, a minha irmã falou que ela viria naquele voo. Nossa. Então eu tava voando, aí ela falou, ah, eu vou pra São Paulo, tá? Eu vou mais tarde hoje, era aquele voo que tinha, né? E minha irmã não atende o telefone, né? Nossa. Aí falaram lá, eu tava voando, eu pousei, acho que foi em Cuiabá. Aí os passageiros entrando, vocês viram? O avião do Atão explodiu. E a gente não sabia, a gente tava voando. A gente, o quê? Aí os passageiros começaram a falar, é, parece que teve um acidente lá, não sei o quê. E eu. Minha irmã. Meu Deus. Ai, meu Deus. Aí comecei a ligar pra ela, porque eu tinha que decolar de novo. Eu tinha, tipo, minutos pra tentar ver se ela tava viva, e ela não respondia. E eu mensagem, mensagem, eu ligando pra minha outra irmã. E a Ariadessa não tá respondendo, não tá respondendo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E eu tinha que voar e lidar com aqueles passageiros de sociadaça, sabe? Meu Deus do céu, quem que tava no avião? Assim, minha irmã e também comissários. Quem que tava no avião, sabe? Aí depois ela respondeu, tudo bem, tá viva. Mas até, lógico. Nossa, imagina quem de fato tava num período de, não, não, não. De repente não tava naquele voo. E pra eles a resposta foi o contrário. Um dos pais dos filhos que tavam na boate Kiss procurando. Meu Deus, cara. Apertando o botão pra ver se o carro apita. Se o carro apitar, quer dizer que ele tava lá. Ai, meu Deus, gente. Essa cena que você ia mencionar? É. Isso. O pai que reconhece o tênis da filha, que essa história é real, aconteceu de fato. Que tem essa cena na série. E o pai tá passando assim e ele reconhece o tênis da filha. Que foi o tênis que ele tinha dado pra ela no dia, era aniversário dela. Ela coloca o tênis e sai e ele reconhece o tênis que tava. Então, assim, é de fato inexplicável, né? É o que você falou, é uma dor que não vai embora nunca. Não vai embora. Você convive com ela. É.